Música Deus me ajude Eu cheguei ontem à noite, mas acordei sozinha Difícil de falar dessas relações Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre E tanto sentimento, guardado pra nós dois E se eu só tivesse hoje, pra poder te amar de novo Eu cheguei ontem à noite, mas acordei sozinha Difícil de falar dessas relações Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre E tanto sentimento, guardado pra nós dois E se eu só tivesse hoje, pra poder te amar De novo E se eu só tivesse hoje, pra poder te amar De novo E eu amo por você E eu nem sei por ele E eu amo por você E eu amo por você E eu nem sei por ele E eu amo por você Te amo por mim Te amo por mim Te amo por mim É que eu amo por você E eu nem sei por ele E eu amo por você E eu nem sei por ele E eu nem sei por ele E eu amo por você Te amo por você Todo carinho do mundo para mim é pouco Todo carinho do mundo para mim é pouco Eu amo vocês Eu queria aproveitar esse momento Pra apresentar a minha banda, pode ser? Agora eu quero muito aplausos